E mesmo que os meus passos sejam em falsas vezes, mesmo que os meus caminhos sejam errados, mesmo que o meu jeito de levar a vida incomode, eu sei quem eu sou e eu sei pelo que quero lutar. E se tu acha que o meu orgulho é grande, é porque tu não viu ainda o tamanho da minha fé. E que venha uma semana repleta de coisas boas, uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.